Jerusalém é uma das poucas cidades do mundo que foram totalmente destruídas e novamente reedificadas. No caso de Jerusalém, isso não aconteceu apenas uma vez. Ainda hoje, muitas pessoas viajam para visitar esta cidade enigmática, cercada por sua muralha com mais de 4 quilômetros, altura média de 12 metros e espessura aproximada de 2,5 metros. Existem várias curiosidades arqueológicas em Jerusalém. Dentre elas está o segredo da porta dourada. Esta é uma porta que está trancada e na frente dela tem um cemitério. Qual a razão disso? A explicação está em uma antiga profecia registrada nos versos iniciais do capítulo 44 de Ezequiel. Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, a qual estava fechada. Disse-me o Senhor, esta porta permanecerá fechada, não se abrirá. Ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso permanecerá fechada. A profecia fala que o Messias entraria por esta porta e depois ela permaneceria fechada. Com medo de perder o poder sobre Jerusalém, no século 16, o portão Solimão, líder do Império Otomano, ordenou que o portão fosse lacrado com pedras douradas e em sua frente fosse construído um cemitério. A partir de então, a porta localizada a leste do antigo Templo de Deus seria conhecida como a Porta Dourada, a única porta selada dentre as oito existentes na muralha. Porém, tentando escapar da profecia, o sultão apenas ajudou a confirmá-la, pois antes da destruição de Jerusalém no ano setenta, Jesus, considerado o Messias pelos cristãos, entrou pela Porta Dourada, montado em seu jumentinho, anunciando a salvação para todos os povos. E até os nossos dias, esta porta está lacrada, conforme anunciado pelo profeta Ezequiel. Hoje, esta porta é um símbolo de que, apesar dos esforços humanos, as profecias bíblicas sempre se cumprem. Obrigado por assistir este vídeo. Se inscreva no canal. Compartilhe com seus amigos. Ative as notificações. Deixe seu comentário. E seja um membro apoiador.